O que é? Se elas morderem, eu mordo de volta. Então qual é o problema? Aposto que tem planos para mim. E que elas pretendem me informar deles. Não tem nada que temer. Vá, ouça o que elas têm a dizer. E se elas me forçarem a algo? Não acredito que você as permitiria. A Margarita só se importa com a sua educação. Duvido que ela tente te envolver em questões políticas. A Filipa é mais durona. É uma manipuladora. Mas no fim ela respeita aqueles que defendem as suas opiniões. Se ela te fizer uma oferta e você a recusar com firmeza, ela respeitará. Obrigada, Xeros. Olha, vá. Não dê a elas mais tempo para tramar. Não vai com ela? Não posso segurar a mão dela se quero que a levem a sério. É verdade. Boa decisão. Acalme-se. Vai fazer um buraco no chão. Vou me acalmar quando ela sair. Círis teve situações piores e saiu delas bem. É verdade. Conseguimos dar a ela alguns princípios e habilidades que foram úteis. Exatamente. Então se não há nada a que temer... É claro. Só vou dar uma olhada. Finalmente. Achei que não fosse fazer, que não tivesse a coragem. Deixa eu dar uma olhada. Nem sonhe. O que você vê? Felipe está pontificando. Círis está andando em círculos. Ela parou. Ela está dizendo algo. Felipe ficou branca. Essa é a minha série. Deve ter tido umas quantas para ela. Silêncio. Lá vem ela. E então? Vocês estavam espiando. Sim. Não. Não mudaram nada. Conte-nos sobre o que falaram. Prefiro não contar. Ainda não, pelo menos. É claro. Quando estiver pronta. Tenho que me acalmar. Vou dar uma volta. Enfiou o pé na boca, como sempre. Do que você está falando? Nada. Só queria. Vai se encontrar com a Valak. Ele queria falar com você, aparentemente. É claro. É claro. Legenda por Sônia Ruberti